Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela, é só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Nossa, na moral, eu preciso chegar antes lá na transferência. É, pra que lado que é mesmo? Não lembro, acho que é pra cá, é pra cá. Caraca, caraca, mano. Não, já era, ferrou, ferrou. Vai ser todo mundo transferido, vai ser todo mundo... Ferrou, vai libertar todo mundo, vai todo mundo, os bandidos vão fugir e vão acabar com a cidade. Já era, ferrou tudo. Ferrou tudo. Meu Deus, meu Deus, pra cá não. Não. Ai, caraca, mano. Meu Deus do céu. Eles estão aqui nessa delegacia. Daqui. Eu nem lembro direito onde é que é a delegacia, caraca. É, pera. Ah, escola tá desse lado. A delegacia é pro outro lado. Eu sei que a delegacia é perto da escola. Pera. Não, é pra lá. É ali. É aquele outro lado. Lembrei, lembrei. Ai, mano. Que saco. Eu sempre esqueço essa porcaria. Que raiva. Caraca, mano. Caraca, 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 velho. Eu espero que tá indo certo, mano. Eu imagino que é pra esse lado o que eu tô achando que é. Espero que eu não seja burro o suficiente de esquecer onde é que é. Bom, a praia eu sei que é pra esse lado. Eu sei que ficava perto da praia aquela delegacia. Só que eu não lembro se é pra cá, meu pai, a do céu. Não é essa aqui. Ô, criança. Para de ser idiota. Ai, caraca. Mano, se todo mundo for solto, velho. Vai acontecer, mano, uma catástrofe bizarramente monstro nessa cidade. Vai acabar. A cidade já era. Vai acabar a cidade. Não vai ter o que fazer. Eu não vou ter o que fazer. Não vou. Eu literalmente vou, sei lá. Sozinho eu não vou ter o que fazer. Mano. O que eu faço? Caraca, velho. Pera. Pra cá não. Não. Ai, eu não tô lembrando. Onde é que é aquela delegacia, cara? Que raiva. Mano do céu. Vem pra delegacia que eu sei que ela é perto da terra. Aquela ponta de lá é... Será que é pra aquele lado? Não pode ser. Mano, não pode ser, velho. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Na moral, eu sou burro no nível. Mas no nível. Eu não tô ligado. Eu esqueci onde é que é a delegacia. O hospital é aqui. A igreja é aqui. Tá. Caraca, mano. Mano, eu tô ali dia. Eu não posso usar o arco pra sair indo pelos prédios. Pra ir mais rápido. Eu tenho que literalmente ir correndo. Meu Deus do céu, mano. Já era. Já era. A galera vai... Mano, vai sair todo mundo. Mano, eu fui muito idiota. Os caras vão... Óbvio que eles vão atacar a... Não iam atacar o presídio. Eles iam atacar a delegacia na qual os presídios iam ser fechados e mandados de volta. Pra outro presídio. É óbvio. Para de ser burro. Mano, eu sou muito idiota. Como é que eu não pensei nisso? Não. Ferrou pra caramba. Já era. Já era tipo tudo. Ferrou demais, velho. Caraca, bro. Olha. Mano, do céu. Eu sou muito retardado. Olha, eu e uma jamanta é a mesma coisa. Eu já era. Eu nem sei onde que eu tô, mas... Tá. Ah, pera. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eu tô perto dessas casas. Essas casas aqui, se eu não me engano, são perto da... Da onde era a delegacia. Eu espero. Mano, do céu. Eu sou muito burro, cara. Mano. Cara, se realmente todo mundo sair, velho. For solto. Se até o problema... Mano, na moral. Eles vão vir todos atrás de mim. E eu não vou ter como enfrentar todos. E quando eu falo todos, é tipo... Todos. Prometeus, Coringa, Arlequina. Tudo essa galera, mano. Na moral, é impossível. Mano, 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 mano. Pera. Pera, pera, pera. Que eu tô começando. Eu acho que é por aqui. Eu tô começando a identificar. Não tô começando a identificar nada. Tô mais perdido que você... Opa, pera. Não. Não, acho que é pra cá. É pra cá. Sai. É pra cá. É muito pra cá. Eu tenho certeza absoluta que é pra cá. Mano, do céu. Caraca. Caraca, mano. Cadê? Pera. Vocês de distância me podem saber. Caraca, mano. Pera, eu acho que eu tô... Opa, eu acho que eu vou encontrar. Eu acho que eu tô chegando. Eu imagino que eu deixo chegando. Mano. Cadê, velho? Era por aqui. Esse treco. Era por aqui essa delegacia. Nem ferrando. Mano, eu tô indo o mais rápido que eu consigo. É impossível eu ir mais rápido que isso. Mano, na moral. Cara, eu vou ter que usar o arco, mano. Eu vou ter que... Vou ter que ir com arco e flecha. Arqueiro verde não sai de... Que barulho foi esse? Atenção. Todas as unidades vão logo para a delegacia. Estava sob e ataque. Eu sabia. Eu sabia. Ele ferrou. Ferrou. O que que eu vou fazer? Mano. Já era. Já era demais. Ferrou muito. Ferrou demais.